Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One R$ 90,00. Links na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Sinks aqui novamente com vocês e hoje em Destiny, cara! Já faz muito tempo que eu não trago um vídeo de Destiny aqui pra vocês, né? Pra quem acompanha o canal há mais tempo. E bom, vocês sabem que saiu então uma expansão nova, né? The Taken King ou Rei dos Possuídos, né? Uma expansão realmente grande, inclusive você tinha que pagar R$ 40,00 a mais. E isso que pesou um pouquinho aí pra eu demorar a pegar. Eu já tinha um jogo com Season Pass, ou seja, já gastei uma grana legal, né? E ainda tenho que pagar mais R$ 40,00 pra uma outra expansão meio pesada, né? Então, acabei deixando pra lá. O Dash nem ia pegar, mas alguns amigos voltaram a jogar recentemente. Então, pensei em pegar novamente, né? Porque foi um jogo que eu gostei muito, muito, muito mesmo. Ficava aí de madrugada direto jogando. E de madrugada pra mim, no caso, é tarde, né? Mas enfim. É um jogo que eu visei bastante, gostava muito de jogar. Só que o jeito aí que a Buggy e a Activision fragmentou o jogo, né? Fragmentado assim, de uma forma meio esquisita. Mandando só os pedaços aí de vez em quando pra gente. Acabou aí quenjoando até certo ponto, assim. Mas também muitas coisas influenciaram, como outros jogos que saíram e tudo mais, né? Vocês podem ver até que eu deixei um Titan, que era na época, o level máximo era 30, né? E o outro aqui, o Titan, que eu fiz assim pra... Acho que era pra poder fazer as incursões, os bagulhos semanais duas vezes, né? E aí tem uma caçadora aí que eu gostava de usar no PVP. E esse aqui mais pra jogar aí o modo cooperativo com a galera, né? E, bom, acho que eu vou pegar aqui o Titan, que tá level máximo, né? Quer dizer, agora já não é mais level máximo, né? Pra ver aí, é o que eu tenho mais level mais alto, né? Cara, faz muito tempo que eu não entro aqui, cara. Então eu vou tá meio perdido, né? Ó, vocês tão vendo, já tá até dando mensagem de atualização. 2.00, enfim. Ataque e defesa agora contribuem para a sua luz total. Agora é mostrada no seu emblema. Novos portas fantasmas e itens clássicos, servem defesa assim como outros atributos. Não quer dizer que agora não é só equipamento que dá luz. Sei lá. Prove seu valor em combate honorável. Criçol desbloqueado. Desafio outros... Ué. O que tá dando essa mensagem? Arma-feira. Novas armas chegaram. Ué. As fábricas de armas da última cidade fizeram suas entregas semanais em apoio à torre. Os armeiros Banshee 44 têm novos protótipos de armas para serem testados. Os quartéis mestres da vanguarda e do Criçol atualizaram seus inventários. Armeiros Banshee 44 têm novos protótipos de armas para serem testados. Eu conheci esse jogo quase que com uma pau na minha mão, assim, e os locais ali, né, cara. Ficava horas armando os bagulhos para poder melhorar as armas. Era uma beleza, cara. Era um vício desgraçado isso aqui, hein, mano. Teve série aí que quase foi prejudicada, causou o vício no Dash, hein, mano. É aquele esquema, né, cara. Complicado quando você vício em algum jogo, né. Não é muito legal. Porque isso acaba atrapalhando outras coisas que você quer fazer, enfim, né. Mas, vamos lá. Vamos voltar para a terra. Minha nave tá um lixo, né, mano. Já vi aí streamers dos caras aí jogando atualmente. Quer dizer, antes da expansão, de vez em quando ainda abrir alguma live aqui, outra ali. E os caras estão com uns bagulhos muito foda, tá vendo? Eu tô realmente parado no tempo, assim, mano. Vamos ver aí como... Eu nem lembro como estão os equipamentos. Eu sei que eu deixei no baú meus melhores equipamentos. Pra poder ficar alternando entre os personagens que eu tenho ali. Os titãs e tudo mais, né. Então, vou dar uma olhada aqui, ver como que tá. Muitos de vocês perguntaram, né, então, sobre se eu ia trazer o... Nossa, quanto tempo, mano. Agora o nível máximo é 40, né. Nossa, velho. Cadê o meu pulinho, pulinho? Cadê aquela bola que dava pra chutar aqui, velho? Caraca, velho. Aí o japa aí tudo jogando. Esse jogo é um bom jogo, hein, galera. Só o jeito realmente que ele foi vendido, assim, que ficou meio... Embaçado, né. Protótipo de armas. Ficar nível 38. Não é branco? Nem parece ser tão bom. Protótipo da Surus. Surus e quanto... Como assim? Surus, né, que eu tinha, mano. Bom, basicamente eu tô gravando esse vídeo aqui como primeiras impressões das novas atualizações, né, galera. Pra eu ver aqui junto com vocês o que tem de novo. E até vocês que já estão jogando aí também. E eu vou contar aí, cara, quais as novidades. O que tem de bom, assim, o que eu realmente tenho que ir atrás pra ver e tudo mais. Uma encomenda de fuzil automático. Falco 45 da Surus. Rank 1. Vixe, mano, eu tô perdidão, mano. Cadê o Shur? Shur, tô brincando. É só de... Sexta-feira. É, acho que amanhã, então, ele vai estar aqui. Depois de amanhã. Nossa, velho, ó as roupas dos malucos. Tá muito da hora, tá ligado? Como que fazer aqui? Deixa eu ver. Interagir. Inspecionar jogador. Caraca, mano, os bagulho tá... Nossa, as armas tudo doidas, velho. Eu gosto muito do layout das armas, das armaduras no Destiny, cara. São sensacionais, velho. Na moral. Ó, esse aqui é a nova subclasse, né? Falando nisso, cadê? Ah, não... Ué, sei lá. Defensor. Acho que eu tenho que pegar ainda, né? As armas aqui, vocês estão vendo, estão todas azuis, né? As minhas estão no baú lá. Deixa eu mostrar aqui. Mas as minhas armas devem estar tudo bosta agora. Nossa, tá diferente. Cadê os equipamentos? Não ficava tudo junto? Ah, tem uns aí, uns bagulhizinhos aí, ó. Nossa. Tudo merda, né? Acho que a galera que continua jogando deve olhar pra isso e falar, ó. Só pra vocês terem uma ideia, mano. O bagulho do Halloween do ano passado, velho. Isso é louco. Nessa época, assim, eu já tava meio que parando um pouco de jogar. Tem essa aqui que eu gostava muito. É regime suros, né? É, nossa. Eu achei que eu tinha a arma mais legal. Vou botar com a caçadora, assim, né? Vamos ver aqui o que tem de novidades pra gente. Especial suros. Uma encomenda de fábrica especial enviada pela suros e repassada, né? A não ser o que que é, mas... Fogo suros. Um presente do... Nenê. Consumível. Uma faísca de luz pode ser usada para aumentar imediatamente o nível de um personagem para 25. E desbloquear a campanha do rei dos possuídos. Todos os meus personagens estão acima do nível 25, então... Pra mim não serve. Tá. Acho que o mais importante é aquela parada. Eu queria saber de vocês, galera. Se vocês querem ver aí as missões, né? Do rei dos possuídos lá. Que parece que tem agora uma história legal. Eu queria saber se vocês querem que traga aqui no canal, né? Até ver se é o rumo de gente aí pra fazer um co-op, né? Se soubéssemos o que estava vindo... Sim. Esta é a força que vamos precisar. Nossa, a NPC é nova, né, velho? A escuridão subterrânea. Subterrânea, a espada foi quebrada. Eu senti a treva dela deixar este mundo. E ainda assim, Crota, o deus da colmeia, luta para renascer. Seu campeão, o punho de Crota, está trabalhando para proporcionar esse retorno. Encontre-o no Cosmodrome e acabe com seu plano. Ué, isso aqui nem era do... Dessa atualização agora, né? Mate Sardom, o punho de Crota. Antes que a colmeia desperte a alma dele. É, acho que eu estou meio atrasado aí nos conteúdos, hein, mano? Só acho. Tudo bem, vamos lá. Quem der, houvesse mais guardiões como você. Fiquei risco uma tela todos os dias. Tá, te falar com isso aqui. Boa noite, guardião. Derrote guardiões inimigos em uma partida de controle enquanto sua equipe controla pelo menos duas zonas. Hum... O que é lá, mano? O que é que apoia a sua participação? Nossa, tá... Nossa... Vita-priolas, as armaduras mudaram bastante, hein? Nível 40. Nível 40. Volte à luta. Muitos arcanos caíram. Vamos lá. Tá, você não tem nada. Uma pausa me viria bem mesmo. Como posso ajudar? Fale com o Zabal. O tempo que você passou em ação lhe deu uma noção do verdadeiro inimigo diante de nós. Os números? Há muito deles. Em naves tombais, né? Em catchers, enviadas em tropas ou conjuradas dos confins do próprio tempo. E nós? Temos o quê? Margamassa, opaca e canhões velhos. É por isso que falo tanto dessa muralha que construímos. Em todos os sentidos. Ela é o que nos separa das hordas do lado de fora. Porra. O equipamento merda, hein, mano? Não convidei de você nem por um minuto, guardião. Eu acho. Contra a treva. Alcança nível 30. Guardião não é uma arma. Você titã é arma. O inimigo não quebra-se de encontro com seu escuro. Quebra-se de encontro com você. Vá ao campo de batalha. Rega a guarda e mostre o quão frágil eles são. Muito bem, guardião. Obtenha baixas com o punho da tempestade no Crissol. Eita, priula. Excelente. Sei lá, né? Nossa, eu tava jogando muito Crissol também antes de... É o que eu mais tava jogando, né? Um pouco antes de eu parar de jogar. Direto tava fazendo live lá no Twitch. Talvez, quem sabe, até volte aí, né? Mas os caras... Pô, eu vou me aniquilar lá, velho. Ó, o Seid tá ligado. Ai, caramba. Deixa eu... Acho que... Não sei se tem mais alguma coisa... Talvez eu já tenha gostado dele. Que eu não vi. Opa, pera aí. Deixa eu ver aqui. O que você tá vendendo, tia? A maioria tem medo. Você enfrentará horrores. Tá, acho que... Tá de boa, né, mano? Tem um bagulho piscando lá. Quando era cinza assim, era... É o que, mano? Eu lembro que a gente pegava as missões ali também, né? Alguns desafios. Calma. Cara, eu sofri tanto pra chegar no level 30, mano. Tinha que... Eu lembro que pra pegar o level 30, tinha que pegar... As armaduras, tudo que... Só pegava no... Derrotando... Nas incursões, nas raids, né? E... Nossa, pra juntar as peças, pra passar pro nível 30, foi uma tristeza, velho. Vé, que porra é essa? Apontar? Olha. Agora tem um bagulho de gestos aqui, velho. Eita. Eu podia ganhar alguma coisa nova aí, fodida, né? Ou o que eu ganhei é bom, será? É, eu não sei direito pra que que serve isso aqui, velho. Pode ser utilizar pra... Ah, ganhar... Ah, tá. Acho que é pra aumentar os bagulhos, pra poder comprar, né? As armas. Talvez. Não sei. Não faço isso, por mim. Faça o que alguém tem que fazer. Tá, vamos lá, então. Viajante, entrando em um barco, a diminuição. O seu retorno nos honra, guardião. Faz tempo, né? Sem guardião. Do que precisa. Fale com o porta-voz. Uma honra falar com você. Este ano foi grandioso e terrível ao mesmo tempo. Tivemos jardim sombrio, crota, que é o dos kels, e agora você está diante de mim com a luz. Que é um farol na noite. Você é a razão da muralha continuar de pé. Da torre nos manter unidos e porque a cidade vislumbrar um ano melhor no horizonte. Opa. Ganhei um porta-fantasa novo. Até a próxima, guardião. Pera aí, deixa eu trocar. Oh, ganha mais bagulho agora. Olha, já até subiu nível ali. Eita. Tá, tem mais coisa pra fazer ali. Deixa eu ver. Ah, os bagulho ali eram de tonalidade, né? Estilista. Toma que ele escolhe algum bagulho foda. Gostei da armadura, Titã. Tá, deixa eu pegar aqui logo. Conte aos seus amigos sobre a Eva. Deixa eu ver aqui. Cadê... Onde que veio a tonalidade mesmo, velho? Ixi. Tá foda, tá foda. Aqui. Nossa, mas os passos ainda continuam pequenos, né? Epa, aí sim. Caraca, tem muito NPC pra falar. Ah, você sabe que a cidade está contando com você e com razão. Depois de tudo que você fez e... Tá. Isso aqui é o que mesmo? Se dissentiu e identifica com você. Ah, tá. Mas isso aqui eu tenho que pegar, mano. Gastar, tá ligado? Obrigado. Bom, eu acho que ainda tem as DLCs que eu não joguei, né? Apesar de ter a Season Pass. Eu nem preciso chegar a jogar todas. Acho que pelo menos uma eu joguei. Já tô perdidaça aqui, cara. Perdidão mesmo. Legal, me atualizar aí depois, cara. Esqueci que eu posso correr, né? Trauma do Halo lá e... No Halo 4 dá pra correr nem em vida, aliás. Falando nisso, recentemente fiz aí a série completa, né? A saga completa do Halo. Não completa, digamos assim, né? Do 1, 2, o 3 e o 4. Agora esse mês de outubro aí, vamos ter o Halo 5 também. Então, fiquem negados aí, galera. Pra vocês que curtem. Pra vocês que curtem esse tipo de jogo, né? Fique esperto aí, tio. Vou visitar se tiver problemas. Caraca, velho. Tem que falar com todo mundo, mano. Eita. Entendo. Reconheça os mistérios. Por favor, aceite isso, tá? Opa! Nossa, essa Monte Carlo aqui é antiga, hein, velho. Espero que tenhamos ajudado você. Olha, ganha uma arma lendária, mano. Essa Monte Carlo, se não me engano, é exclusiva do Playstation, né? Olha, sobe nível mesmo, né? Tá, vou deixar aqui. Nossa, mas as armaduras dos caras estão bem mais da hora, né? Que eu achava as da incursão lá, das raids, muito feias, velho. Nossa. Feia demais, tá louco. Capacete, então, lá. Coisa de louco. Vou falar com todos os NPCs mesmo, cara. Pelo menos estou ganhando um monte de coisa, né? Ah, para ser sincero, eu esperava que já não estivéssemos mais aqui há um ano. É, quase isso que eu fico fora aí. Onda veterana, né? Olha só, as armaduras parecem bem mais legais agora, né, cara? Rank 3 desse puto. Marcas lendárias, nem sei o que é isso. Vou ter que ver, mano. Estou muito desatualizado. Minha, nossa. Vamos ver o que você tem a me oferecer. Onda veterana, fale com a Amanda. Pixi, maneiro. Falar com todo mundo. Isso que dá, mano. Fica aí, ó, mal tempão. Boiando. Opa, vou pegar um veículo lendário, ó. Você conhece mesmo? Tome cuidado, guardião. Perfeito, Arcanos. Tá, tem que falar com mais gente ainda. Deixa eu trocar já aqui. Minha motinha. Meu Deus. Cá, isso aqui. Parecendo Cyber Cops, né, velho? Mal da hora. O que é que eu tenho que falar agora? O que é que eu tenho que falar agora? Vou te mostrar. Prota guarda. Não há muito tempo. E tá. Aqui é a classe de caçador. Marca do Titã. Tá. Vou pegar esse aqui, né? Prota precisa ser encontrada. Tá. Isso aí tá falando do Crota, que eu acho que era outra DLC, não é? Uma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Isso aí trocava onde mesmo? Deixa eu trocar o embleminha aqui também. Olha só que legal. Negócio de gesto aí tem que ver depois, velho. Só tem esse de apontar, agora tem mais. Quer dizer, era... Tinha os comandos aqui, né, mano? Ah, aqui, ó. E aí, olha. Deixa eu ver, era assim. Assim. Andando de pad, né? Tá. Um presente do Lorde, né? Pra celebrar as vitórias passadas. Eita. Ganhei uns bagulhos esquisitos aqui, hein? Moeda de passagem, medalhão de ferro. Vixe, mano. Você é louco. É muita coisa pra eu absorver. Ah, caraca. Você é louco. Tenho que baixar o pack de atualização aí, mano, do jogo. Há muito que pode usar aqui. Primeiro ano de serviço e o primeiro de muitos. Certamente até aonde servir o seu lado. Não é espaço suficiente. Ah, aí, ó. Isso que é foda, velho. Porra. Era nos emblemas, né? Não, peraí. Porcaria. Peraí, tio. Tinha que aumentar, cara, isso aí, né, velho? Aumentar mais espaço. Não sei de agachada, né? Tem que se esconder. Oxi. Deixa eu ver. Opções. Deixa eu pegar aqui. Emblemas. Vou guardar. Aqui do coeninho feio. Deixar esses aí. Vou ver depois. Ó, lembro que tinha que ficar formando esses trecos aqui pra gente dar upgrade nas armas, né? Aí eu sempre pegava essa bosta aqui, dava raiva. Esse aqui que a gente usava na época, pelo menos pra trocar coisa com o Shur. Não sei se é assim ainda. É. Pra vocês verem, né? O nível de desatualização do bagulho, mano. Analisada, sem busca da palavra chave, óleo. E por ordem, na vanguarda. Eu vi os exércitos de frota dentro do... Tchuuu. Um ajuda lhe viria bem. Contra a mar. Aí. Leve a luz até lá. Deixa eu ver como que é. Se tem mais desse aqui. Mas esse aqui até que o tigrinha ali fica legal, mas... Enfim. Bom, acabou? Acho que agora acabou, né? Ou não? Este é o lugar. Maldição de grota! Tá, acho que não tem mais nada. Deixa eu... Só trocar de personagem aqui. Ver se eu deixei algum... Ó. Ah, tá. Aqui. As missões que nós temos. Deixa eu ver. Acho que ali ainda pega a missão. Sim. Parece que agora tem mais slot. É, tem do Crissol. Vença uma partida no Crissol com uma potuação individual de ao menos 1.500 pontos. Nem precisa ser a muito. Derrote 5 guardiões e uma única vida. Ativamente fácil. Derrote um guardião adversário com impacto solar. Importância inteira. Não, 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 não. Tá, e... Ainda ganha reputação? Troca concluída. Nossa, velho. Que loucura tá isso, mano. Na moral. Eu vou... Jornadas. Que parada é essa, mano? Nossa, aqui é novo, mano. Priula, mano. Caraca. Que que é isso, mano? Vixe, é mais bagulho de missão além daquelas. Vou ter que ver isso aí, mano. Tenho que ver isso aí. Tá, eu não sei como que pega a outra subclasse, né? Vou ter que ver ali. Acho que é os bagulho de jornadas, né? Tá, eu vou... Mudar o personagem aqui. Deixa eu ver se eu deixei alguma arma ali bacana. No caçador, né? Na caçadora. Ou com outro titã também. Que vê isso aí. Eu não lembro com qual que eu parei, assim. O último que eu joguei, de fato, né? Mas acho que não deve estar... É, deixa eu ver. Caçador, eu não sei se eu tinha pego no level 30. Acho que não. Faltava aí uns equipamentos da incursão. Depressão de estar. Destino revelado. Tá, tá bom. Aqui a navezinha já é mais maneira, né? Deixa eu ver. Loucura, meu. Vai, Tchum. Bom, então eu não sei basicamente se eu vou trazer mais vídeos aí, galera. Eu queria pelo menos trazer o modo história aí do... Do rei dos possuídos, né? Pra vocês. Mas ainda não tenho certeza. Mas pelo menos aí umas partidinhas de Crissol. Livestream aí. Mas dessa vez aqui no YouTube, né? E aumentar nosso poder da luz. É muito importante também, né? Tá. É, pelo jeito eu não tô com as armas decente aqui, não. Ah, tem algumas aqui, ó. Nossa, essa sniper é muito legal. Quebrar gelo. Tem umas snipes. Ah, infinidade portátil. Outra regime surta. Tinha duas dessa desgraça. Bom, acho que eu vou deixar no baú, né, cara? Porque eu não sei qual... Qual que eu vou jogar primeiro. Melhor dica de todas. Eita. Tá. Regime surta. Não vira polar mesmo. Bom, mas acho que eu vou ficar por aqui, galera. E depois eu vou me atualizar um pouquinho aí. Mas não deixem de comentar também. O que vocês estão achando do jogo. O que tem de legal aí. O que é legal a gente tá vendo. E basicamente é isso. Então, pessoal. Beleza. Eita. Caraca, velho. Muita coisa. Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo aqui de... Dash, talvez. Quem sabe. Falou.